Música Sessão solene dessa segunda-feira na Lerge homenageia nomes da cultura do Estado. Foram mais de 100 profissionais que receberam homenagem por iniciativa do deputado Coronel Salema. O objetivo da solenidade foi incentivar toda forma de cultura e valorizar aqueles que dedicam a vida a ensinar e entreter. Nomes da dança, do circo, da moda, do artesanato e das artes plásticas fizeram parte da lista dos agraciados. A gente sabe que essa classe inteira está sofrendo até hoje, que a gente está tendo essa retomada agora, devagarzinho, com a abertura dos teatros, a volta das peças, das grandes apresentações. Então isso é muito importante, que a gente levar a nossa cultura tradicional, tipicamente carioca aqui, brasileira, para a gente evitar essa influência internacional. Mas acho que é importante, então, da forma que foi trazida, eu abracei de imediato essa premiação. Eu acho que é mais que justa. Jaime Arouxa e Ana Botafogo, que estão fora do Rio, gravaram vídeos elogiando a iniciativa da homenagem. O professor Fernando Brasil trabalha com dança de salão há quase 30 anos. Mesmo sem música no ambiente, ele e a Luna fizeram no corredor da Lerge um salão de dança. A gente se sente muito feliz, muito gratificado, porque o nosso trabalho, sendo reconhecido, é muito importante. Ela te envolve de uma tal maneira que trabalha corpo e mente. E trabalhando isso é muito interessante, porque a vida se torna mais fácil, mais tranquila, mais suave. A gente se sente muito feliz, muito feliz, muito feliz.